Yeah, I hope it never ends, ends, ends Cause you see, my life is all, my life is a dream And no one's gonna wake me up, my life is all, my life is a dream Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo da Liga dos Lendares, galera E finalmente eu encontrei mais um, mais um, mais um, caramba, caramba Vocês estão vendo ali o tempo, né, vocês estão vendo o tempo Eu tenho certeza que vocês já sabem qual é o lendário que eu tenho aqui comigo Galera, vamos lá ver ele, vamos lá ver ele, que ele é lindo E eu demorei pra caramba para encontrar ele, galera, foi tenso, hein, foi tenso Esse bioma aqui é gigantesco, gigantesco Então, tipo, foi muito complicado encontrar ele Lembrando também, ó, deixa eu ver se é desse lado aqui que está aqui, ó Peraí, peraí, é, eu acho que aqui tem um centro Pokémon É algum desses dois lados aqui, deixa eu ver se é desse daqui, ó Peraí, não é desse, é do outro, peraí, 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 peraí Peraí, vamos lá, vamos lá, é aqui, ó, caramba Pera, deixa eu fazer um parkour aqui, louco, gente, vou fazer um parkour louco Caramba, ele ferrou, ferrou, não tem como descer, gente Ai, vou perder life, não tem problema, vai Perdi, caramba, é tenso, é tenso, né, gente, é tenso Mas aqui, o pico seu momo é no Pacífico, né, e a gente não perde, não perde comida Então é, 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 é bem mais fácil Ali, ó, será que se eu pular aqui eu morro? Galera, tô com medo de morrer Não, não vou pular daqui não Peraí, vamos pelo cantinho aqui e vamos lá Peraí, 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 peraí Aí, ó, consegui, consegui Nossa, deixa eu fazer um parkour aqui pela... Ai, cai, não deu certo Vamos ver se ninguém vem aqui, né, vamos ver pelo, pelo, pelo centro Pokémon Se tiver... Caramba! Ah, eu já sei o que aconteceu, já sei É que teve uma vez, galera, que foi retirado o mod Pixelmon, né, da... do server E acabou sumindo todos os healer, lembra? Todos os healer E eu acho que foi o caso desse aqui também, sumiu também, por isso que não tem Mas eu acho que ninguém passou aqui, porque ninguém é idiota de quebrar os healer Porque o healer, quando você quebra, não vem pra mão, entendeu? Então eu acho que foi esse bug mesmo que aconteceu Então a gente vai ter que fazer healer pra colocar aqui perto, quando a gente for batalhar com o nosso lendário Que vocês já sabem o nome, só que eu não vou falar Porque eu quero que vocês comentem o nome do lendário que está ali em cima Eu quero que vocês comentem... Eita, calma aí, calma aí Opa, eu acho que já veio alguém pra cá, hein, galera, eu acho que já veio alguém pra cá Ó, tem essa madeirinha aqui, essa madeirinha aqui não é normal, não Tá, tá, vamos lá então, galera Ó, lembrando que eu acho que o JV tem o Articuno, né, eu também tenho o Articuno O Casio tem os Aptos e o Resende tem o Moltres, né, galera E esse daqui não é nada mais, nada menos que o Spawn do Moltres, galera Eu não sei se alguém já passou por aqui, mas, mas, ele está intacto Intacto, olha isso, olha isso, a gente só precisa da Orb de Fogo Porém, porém, eu não tenho Orb Na verdade, eu tenho Orb, mas eu não tenho a Orb de Fogo No último vídeo, galera, eu consegui a Orb dessa daqui, né, tipo, três Orbs em um boss só Acho que foi três ou duas em um boss, eu não lembro bem Mas, eu consegui, né, e agora eu preciso de uma Orb de Fogo Só que eu não sei se eu tenho Firestone, ferrou, ferrou, galera E eu preciso marcar as coordenadas, então, ó, vou mostrar a coordenada pra vocês aqui agora, ó A coordenada é, deixa eu tirar aqui A coordenada é menos 239 e depois menos 165, galera Eu tô marcando aqui com vocês aqui agora Então, por favor, não esqueça da minha coordenada Que eu vou ter que pegar os meus Aptos Só que eu tenho que fazer o quê, né? Tenho que juntar, ai meu Deus, 300, eu tenho que juntar 300 conquistas No caso, 300 batalhas que eu venci de Pokémon Pra depois colocar a bolinha aqui pra os Aptos sair Daí eu vou ter, eu vou ter, não vou ter dois, né Porque eu tenho dois lendários agora Tenho o Articuno e tenho o Raikwaz Eu vou ter três lendários Depois de ter esses Aptos Nossa, caramba, eu ia falar os Aptos Depois de ter esse Montes, aí eu vou procurar uns Aptos Que daí eu já vou ficar com quatro lendários, galera Daí eu vou ficar muito poderoso, daí já era, daí já era Vocês podem falar pra mim que, tipo, vai ser que nem o Yu-Gi-Oh Lembra quando o Yu-Gi-Oh tinha umas cartinhas? Tinha três cartas que era complicada lá Eu não sei se vocês lembram, tem o Obelisk, Atormentador As outras eu esqueci Mas se você tinha três cartas, fodona Que se quem tivesse essas três cartas Pelo amor de Deus, não dá pra ganhar do cara Vai ser quase igual eu Porque eu vou ter, pô, quatro lendários Então, tipo, é muita coisa mesmo Mas beleza, vamos lá pra casa Vamos ver se a gente tem uma Firestone Se a gente não tiver, eu vou perguntar, né Vou perguntar pra alguém se alguém tem E vou convidar ele pro meu vídeo Pra ver se ele me doa ou não a Firestone Então, beleza? Eu vou lá pra casa, então já volto Bom, galera, voltei E, galera, eu tenho uma Firestone Meu Deus, meu Deus É a hora, gente É a hora de capturar o nosso Mutters Vamos lá colocar aqui uma do lado da outra Então, e agora vai ficar uma Orb Como assim? É, uma Orb Fire Soul É isso mesmo, é isso mesmo Agora a gente vai ter que fazer o clique Clicar com o botão direito e ver quantos pokémons Pera aí que o meu chat está desligado Pera aí, aí Deixa eu clicar 375 pokémons, galera Nossa, que bichão que era aquele que ele tá falando Caramba É gigante aquele, hein É gigante Vamos pegar aquele Vamos pegar aquele Qual que é aquele? Ai, tá pousando, tá pousando Tá pousando É a hora, é a hora É a hora Vai, Fogosa Vai, Fogosa Não, é gigante esse Vamos pegar ele Vamos pegar ele Qual que é? Sumiu É um Pidgey Não, sai daqui Sai, eu quero pegar aquele Aqui, aqui É boss, galera É boss Pera Pera É um Pidgey outro Level 99 Caramba Vai que vai Vai que vai, Fogosa Gente, a Fogosa não fez merda nenhuma nele Pelo amor de Deus, hein Fogosa Pelo amor de Deus Tá me desonronando assim agora Vai Vou pegar então, sabe o que? Vou pegar o nosso Raikwaz aqui E vou mostrar pra você como que se faz, Fogosa Ó É assim que se mata um boss Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Boa Nossa, caramba Deu XP pra caramba A Fogosa pegou 11 mil de XP Ela vai até upar Meu Deus Nossa, upou muito Caramba Nossa, esse poder é ruim Calma Eita Eita Pegou Pegamos um negócio estranho aqui, ó Ranch upgrade? Que que é isso? Que que é isso, ó Ranch upgrade? Eu não sei pra que que serve Pera, deixa eu ver se tem aqui, ó É... Upgrade, né? Vamos ver pra que que serve Ué, não tem Não tem Eu vou... Eu acho que isso aqui é pra upar o Pokémon, hein? Eu acho que é pra upar Vamos testar aqui pra ver Não é não Fui seco Fui seco Mas beleza Vamos colocar o Power Bracelet aqui Vamos colocar no Articuno, né? Então na verdade vamos colocar aqui no Raikwaza E esse daqui no Articuno Calma, calma aí Calma aí Eita Aí, beleza Agora, galera, falta Eita, não contou Pokémon não contou Pokémon Boss não conta É sério isso? Pokémon Boss não conta, galera Que pena Sério mesmo Sério, que pena Mas beleza Vamos ver aqui Vamos testar aqui com esse daqui Nossa, o fogo está no nível 38 já Vamos testar Eita, volta Calma Eu estou errando, gente Eu estou errando Aqui Aqui Está aqui na busanfa dele Mas não acertou, não Acertou De novo Aí, agora acertei, galera Agora acertei Vou mostrar para ele como se faz Estompa ele Estompa 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 A fogosa está fraca, gente Estompa, fogosa Última vez Se eu não matar agora Se eu não mato, nunca mais Vai, fogosa Vai Aí Boa A fogosa conseguiu matar um Pokémon no nível 30 Meu Deus Galera, eu vou tentar deixar essa fogosa Muito poderosa Porque eu quero deixar ela no meu time, galera A fogosa Eu fiz uma promessa para ela no início da série E eu vou ter que deixar ela no meu time Então, não briguem E a fogosa vai ter que ficar com a gente A fogosa tem que ficar com a gente Se acostuma com a fogosa Peraí, pera Peraí, pera Aí, beleza Vamos sair Vamos dar mais uma estampada Mais uma Não está funcionando essa estampada, galera Vou pegar Vou dar um Ember aqui Vou meter fogo nele Ó Ferrou Não está funcionando Ai, meu Deus Inferno Vai, dá um inferno nele Ai, não funcionou também É de água De água não funciona Meu Deus Vou ter que pegar o Articuno Articuno Mostra para ele quem manda Mostra para ele quem manda Vai, vai, vai Cadê? Aqui Nossa, Articuno Você está feio da situação, Articuno Caramba, gente Meus pokémons estão muito ruins Eu preciso evoluir eles Preciso Preciso meio que Treinar eles Para vir Tipo, ataques novos Vai, Raikwaza Ninguém sabe como que briga, né? Mostra para ele como que briga, Raikwaza Vai Isso Vai, Raikwaza Boa, Raikwaza Só Raikwaza aqui Só Raikwaza aqui Para pegar Honrar a gente Vamos no navio lá Vamos já Regenerar o nosso HP Curar nossos pokémons Que eu preciso matar mais pokémons Ó Eu já destruí 32 Caramba Bolei 372, galera Eu matei 2 pokémons Então eu preciso matar Mais e mais pokémons É, galera Essa jornada De 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 Nossa Essa jornada De lendário, né? É uma das mais chatas O Raikwaza, galera Foi na sorte, né? Na verdade Eu acho que os dois É difícil Porque ó O Raikwaza foi na sorte É difícil pra caramba De encontrar o Raikwaza E E o Articuno, Moltres, Zapdos, é mais complicado ainda, porque você tem que ficar matando um monte de Pokémon. Pera, deixa eu diminuir a render de instância, que eu deixei a render de instância tão alta pra gente procurar o Moltres, que eu acabei esquecendo, porque o Moltres é mais fácil de achar depois do Articuno, né? E porque aquele... Meu Deus, Zapdos é muito complicado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou depois perguntar pro caso onde que ele pegou o dele, e talvez o negócio de lendário, ele meio que dá um reset, né? Talvez a gente dê sorte, ele dá um reset e a gente pega os hábitos lá do spawn dele. Só que se resetar, o pessoal vai poder pegar todos também, tipo Articuno, Moltres, isso daí não é legal. Queria ter só eu, mas beleza, mas beleza. Tem que compartilhar, tem que ser amigo, vamos compartilhar. Mas a gente precisa do que? A gente precisa mais... Pera, não, 17. A gente precisa matar muito, muito. 300 Pokémon não é brincadeira, galera, não é brincadeira mesmo. Não é brincadeira mesmo, então a gente precisa matar muito Pokémon. E matar, só que tipo assim... Galera, a saga Moltres é uma saga complicadíssima. Pera! Pera aí! Pera aí! É a Chicorita! É a Chicorita! Não, não é a Chicor... Firefeet também, Firefeet é bom! Pera aí, pera aí, vamos matar a Firefeet aqui, pera aí, calma aqui. Não é a Chic... Ferrou, ferrou, ferrou. Vai Raikwasa, mata esse logo, mata esse logo. Boa, tá vendo? Raikwasa manja, Raikwasa manja. Ó, vamos matar aquela... Não é Chicorita, esqueci o nome dela. Ah, Megânio, Megânio. Agora eu lembrei, tá vendo? Não lembrei nada, eu só li. Mas beleza, eu lembrava que era da Chicorita. Vamos matar ela, porque eu já tenho uma pequenininha, então eu não preciso dela. Inferno... Inferno... Inferno não funciona? Opa! Inferno funcionou! Inferno funcionou! Inferno quando acerta é bom! Meu Deus! XP pra caramba! XP pra caramba! Fogosa! Fogosa! Você tá evoluindo, Fogosa! Caramba, Fogosa! Vai, Fogosa! Vai, Fogosa! Deixa o like pra Fogosa, galera! Deixa o like pra Fogosa! Deixa o like! Fogosa vai virar poderosoíssimo agora! Vai que vai! Vai que vai! Dancinha da Fogosa! Dancinha! É agora! É agora! Meu Deus, tá ficando gigante! Que cavalão! Será que eu posso falar assim? Pera aí, deixa eu colocar aqui no lugar do... Amber! Amber é um cocô! Meu Deus, deixa eu ver como que a Fogosa tá! Deixa eu ver! Caramba! Ficou gigantesca! Vou até montar nela! Vou até montar! Olha isso! Olha isso, gente! Caramba, Fogosa! Você tá bonita, hein? Você tá bonita, hein? Vamos testar o seu poder? Vamos testar o seu poder? Pera aí! Aí que tá o negócio! Ó, tá faltando os coraçãozinhos aqui, ó! Eu não sei se eu dou água pra ela ou se eu dou fogo! É complicado, né? É complicado alimentar um bicho de fogo! É! É... Não é coisa pra mim, não! Depois eu penso nisso! Galera, tive que dar um pequeno corte aqui porque me chamaram aqui, mas... Beleza! Estamos de volta aqui! Vamos testar o poder da nossa Fogosa! Agora que a nossa Fogosa evoluiu, galera, tão drasticamente que agora ela deve estar poderosíssima, ó! Tá no nível 40! Vamos pegar algum Pokémon do nível dela aqui! Esse ratinho aqui não vai dar... Eita, eita, eita! Você tá querendo desafiar mesmo! Você tá querendo... Vamos testar! Vamos testar o poder novo dele! Vamos testar! Fire Attack! Nossa, não é bom, não! Inferno! Boa! Caramba, Fogosa! Fogosa... Fogosa... Tô sentindo... Tô sentindo o poder nas vezes dela! Tô sentindo o poder, galera! Eu tô achando que... Ai, ela vai ser boa! Ela vai ser boa pro time! Vou evoluir ela pra caramba! Pra caramba mesmo! Fogosa, você vai ter que ficar tão boa que Tem que matar todo mundo! Galera, ó! Fala assim! Fala quem eu posso trazer pro meu próximo episódio De Pixelmon! Porque eu vou desafiar alguém! Vou desafiar alguém já! Eu tô querendo desafiar! Tô querendo desafiar todo mundo! Então, por favor, fala aí... Fala aí um desafiante a meu nível, assim, pra gente matar ele! Pra gente matar? Não! Pra gente disputar! Porque eu não sei se eu vou matar, né? Eu posso tomar um couro! Uma um couro tão bendado que eu não sei, não sei, né? Então me fala aí um desafiante a nível! A nível! Eita! Caramba, que susto! Ele falou tão alto assim que o negócio foi doido! Pera! Eu tô achando que o meu som tá na caixinha! Não, tá não! Tá no meu fone de ouvido! Se tivesse na caixinha, galera, eu ia me xingar muito! Porque eu ia até gravar o vídeo tudo de novo! Mas beleza! Vamos lá! Vamos ver se a gente acha um Pokémon a nível da Fogosa Pra gente finalizar aqui com estilo matando tudo! Esse aqui é de água, então eu não quero de água! A água tem fraqueza contra ela! Na verdade, ela tem fraqueza contra a água aqui! O que é isso? Que Pokémon feio? Oxi! Oxi! Ah! Vamos capturar, né? Vamos capturar! Aqui... Ah! Pera! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Não vai! Muito pequeno! Muito pequeno! Aí! Fui! Fui! É agora! É agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar uma Pokébola! Uma Ultra Ball e Pokébola! Vai! Nem sei que Pokémon que é esse! Galera, depois eu vou pesquisar pra ver se é bom! Porque eu tô capturando tudo, gente! Tô capturando tudo e... Não capturou! Legal! Legal! Não quis vir, né? Beleza! Vou tentar de novo! Não tem problema não! Vai! A Pokébola voando ali! Muito legal! Muito bug, né? Vai! De novo! Não vai vir, né? Você não vai... Se você não vir, eu vou te matar! Vai! Eu tô... Eu vou pedir a última vez! Vai! Vem comigo! Vem com... Ele vai enrolar e não vai vir! Meu Deus! Tá me batendo ainda! É agressivo! É agressivo, bicho! Tá! Vou tentar de novo! Eu sempre falo que é a última vez, mas eu tento várias, né? Vai! De novo! De novo! Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Não vai! Então... Toma na cara! Toma na cara! Ixi! Acabou! Ixi! Ferrou! Vou ter que dar um outro ataque aqui! Vai! Vai Fire Spin! Isso! Boa! Viu? Morreu num ataque! Pra você ver! Você não queria vir comigo? Eu ia te treinar e te deixar bom! Agora você morreu num ataque! Azado teu! Azado teu! Você ia entrar numa equipe super boa! Super boa! Super! Caramba! Pocémão chato! Mas beleza! Não tem nenhum Pokémon aqui pra nossa fogosa! Ali! Ali! Tem um de água! Mas não dá nada! Vamos testar! Calma! Calma! Aí! Kingler! Vai Kingler! Vamos lá! Vamos testar, galera! Fire Attack! Fure! Fure! Fure Attack! Galera! Vou levar um couro! Estou levando um couro! Vocês estão vendo isso, né? Estou levando um couro! Meu Deus! Beleza! Ai, fogosa! Nenhum Pokémon d'água você pode matar! Dragonite! Mostra pra eles como que se faz! Dragonrage! Nessa bodega! Eita! Dragonrage! Dragonite! Não me decepciona! Dragonrage! Aí, beleza! Beleza! A fogosa morreu, gente! Mas não seja por isso! Eu vou treinar ela! Ela vai ficar poderosíssima! E eu vou matar tudo com ela! Vou matar tudo! Mas é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe o seu like! Não se esqueça de deixar o seu favorito! E comenta aí! Comenta aí qual é o seu Pokémon favorito! Que eu quero saber a opinião de vocês! Qual é o seu Pokémon favorito! E se você comentar aí! Se você dá um like! Você está ajudando eu! E você tem a chance de aparecer na nossa mural ali dos comentaristas! Então, comenta aí! E seja feliz! Seja feliz! Por favor! Seja feliz! Porque hoje eu estou feliz! Então, é nóis, galera! Tenha uma ótima tarde! Um ótimo final de semana para você! Beijo! E fui!